Olá pessoal, tudo bem? Estou aqui no cemitério do Desterro em Jundiaí. E no vídeo de hoje eu trago uma homenagem muito especial para Heloísa Mafalda. Vocês sabem que há dois anos atrás eu estive aqui prestando uma homenagem para ela, gravando uma homenagem no seu nome, né? Quando eu estive gravando a sua homenagem, o seu jazigo estava sem a placa. E eu falei que quando colocasse a placa eu retornaria para gravar uma nova homenagem para ela, pelo que ela representa para a televisão, a arte e a cultura brasileira. Na época a sua filha entrou em contato comigo agradecendo a homenagem que eu fiz para sua mãe. E foi um momento muito especial. Ela que interpretou tanto na TV Globo e marcou a sua história, né? Deixe aí nos comentários qual o papel que ela interpretou, que mais marcou você nas novelas, na televisão brasileira. Ela já estava há alguns anos, pessoal, convivendo com Alzheimer e estava bem debilitada depois de sofrer uma queda na casa onde ela morava. Ela estava morando no Rio de Janeiro. E quando ela faleceu foi trazida para ser sepultada aqui em São Paulo. É uma homenagem simples, mas feita com muito respeito pela sua história e pela sua memória. Vamos lá. Alô, você se fala em calor? Daqui a pouco eu vou me lembrar. Ai, eu vou ter que fazer um almoço com esse calor. Meu filho, mas que saudável. Deixa eu falar um palavrão. Não, não. Não. Você sabe que eu não gosto. Você não pode ir a essa festa, minha filha. Você vai se expor lá na frente da moça, na frente dos amigos dele? O Bataclan tem uma reputação. Aqui dentro nunca foi preciso fazer revista. Não vai ser hoje que vai começar. Eu sei que você é um conquistador, Andor Juan. É um casa nova. Se você é conquistador com os outros, tem que ser comigo também. Porque eu também sei amar. Amar apaixonadamente. Eu sou médica. Eu estou no atendimento de emergência. Eu preciso que o senhor me dê uma mãozinha. Maneira, seu guarda. Posso? Ah, Deus lhe pague. Muito obrigada. Para que isso, hein, tia? Mas para tirar a papada. Senão fica tudo pendurado, minha filha. Por isso que os telefones desse jornal não funcionam. A senhora fica aí ouvindo a conversa alheia, não é, dona Mariana? Eu, hein, seu pena. Imagine. Eu sou uma funcionária... Alô, Folha Popular. Eu não podia ficar nas mãos daquele metido, daquele devasso, daquele retratista. Nossa, que delicância. Se isso for verdade, protege a minha filha de qualquer marido. Protege ela. Ligue essa mangueira. Se atreva para ver uma coisa. Se atreva. Eu vou molhar vocês. Eu dou um banho em vocês. Já estou me dirigindo, né, pessoal, para o local onde ela está sepultada, né? Para que vocês possam acompanhar. Esse túmulo aqui, ó. Um lindo túmulo, né? Muito bonito mesmo. Bem cuidado, bem lacrado. E aqui, ó, vocês podem ver, tem as placas de outros familiares também, né? Outros familiares sepultados aqui. E aqui está a sua placa. O seu nome completo, pessoal, é Mafalda Teotor Teixeira. Ela nasceu no dia 18 do 9 de 1924 e faleceu no dia 16 do 5 de 2018. Ela que faleceu no Rio de Janeiro, né? Foi uma atriz brasileira que marcou a sua história. Filha de Jundiaí. Então, a gente não poderia deixar de prestar essa homenagem, né? Ela que faleceu com 93 anos de idade. Ela se casou, pessoal, uma vez, né? Com Miguel Teixeira, que foi casada por três anos, com quem teve dois filhos, né? O Marcos e a Miriam. E ela não se casou mais depois do divórcio. Como eu falei, ela teve... Ela sofria da doença de Alzheimer, né? E ela conviveu por muitos anos com sequelas de uma fratura no fêmur após uma queda em casa. No ano de 2012, pessoal, ela concedeu uma entrevista ao video show, né? Que relembrou grandes personagens de sucesso que ela interpretou na TV Globo. E isso foi algo que fez as pessoas, né? Relembrarem sobre os seus papéis de tamanha importância. Ela faleceu em casa, né, pessoal, de insuficiência respiratória na cidade de Petrópole, região serrana do Rio de Janeiro, onde vivia com a sua filha. Então, é uma homenagem simples, mas feita com muito respeito. E para ela, é a nossa homenagem no vídeo de hoje. E aí Amém. 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 É isso aí pessoal, uma homenagem simples, mas feita com respeito pela história dessa grande atriz, né? Confesso que particularmente sempre acompanhei os seus trabalhos e sempre admirei o seu talento, né? Ela que fazia papéis maravilhosos e que encantavam a todos. Então para ela é a nossa homenagem no vídeo de hoje. Amém. 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 Amém.